Quer começar a desenhar o seu mangá e não sabe por onde, não tem ideias? Se liga nessas 8 dicas que eu vou te dar pra você aprimorar a sua obra. Vamos lá! Fala galera! Eu vou difusar aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo algumas dicas pra quem quer desenhar o seu próprio mangá. E essas dicas também servem pra quem já desenha e quer aprimorar um pouquinho o seu trabalho, a sua arte. Mas antes de eu falar, é lógico que é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações dos vídeos novos. Então começa dizendo que eu não sou roteirista, não sou desenhista, mas já me aventurei muito por isso na minha adolescência. Sim, claro, acredito que todo mundo que gosta de animes e mangás, na fase de sua adolescência já tentou desenhar o mangá próprio. Mas você está se perguntando, Evandro, como você tem experiência em desenhos e em roteiros? Quer me ensinar alguma coisa? De uma forma bem simples, eu sou a ponta final do seu trabalho. Eu sou o leitor, eu sou o que aclama e eu sou também o que critica. Meu currículo na leitura vem desde os 5 anos, quando comecei a colecionar minhas primeiras revistas da Turma da Mônica. Desde então eu não parei passando por mangás, HQs, livros, blogs, jornais, revistas, tudo que você imaginar eu pego pra ler. Tem palavras escritas, estou lendo. Então eu vou passar algumas dicas de algumas coisas, algumas experiências que eu já tive com algumas obras, ao qual vocês podem usar, destrinchar e evoluir os seus próprios trabalhos. São dicas básicas que vão desde a composição de todo o seu trabalho, até o desenvolvimento e aprimoramento. Se você quiser pode usar todas, se você quiser pode usar apenas uma, ou se quiser não use nenhuma, dá só um like no vídeo e tá bom. Então vamos lá, essa é a primeira dica, a dica número 1, serve pra quem está iniciando o seu mangá, ainda não começou, quer começar, tem um roteirinho pronto, já fiz alguns esboços, mas ainda não começou a passar tudo para o papel. E a primeira dica que eu dou é, defina seu público-alvo. Se você tem uma história do mangá, e a Oi de Demônios, com certeza não será apreciado por um grande público. Então você vai participar lá do BMA, quer mandar seu mangá pra adiante, manda o mangá e a Oi de Demônios. Pode dar certo? Quem sabe, mas é bem mais difícil do que se você tivesse escolhido um tema um pouco mais simples de trabalhar. Ou um outro exemplo, você quer fazer um shonen, você quer fazer um shonen para o público adolescente, mas insere temas pesados demais nesse shonen, o que acaba beirando ali um pouco o sênio e isso pode atrapalhar também. A publicação, o desenvolvimento da sua história, você acaba confundindo e perdendo as rédeas do seu trabalho. Dica número 2, comece com poucas páginas. Não tente fazer nada megalomangático, não tente fazer uma obra gigantesca, você não será serializado de um dia para o outro. Essa é a dura realidade. E one shots são ótimos para você desenvolver e aprimorar todo o seu desenvolvimento, toda a sua arte, todo o seu roteiro, de uma forma bem mais simples, bem mais fácil e bem mais legal. Lembre-se, escritores famosíssimos começaram com one shots, por exemplo, Ishiro Oda, o monstro de One Piece, começou criando um one shot chamado Unted. E o outro exemplo, o escritor Stephen Pink, começou sua carreira publicando pequenos contos em revistas e hoje é um dos maiores escritores vivos de nossa época. Então vá com calma, faça pequenas histórias, pequenos contos, poucas páginas, mesmo que o final não seja tão interessante, comece com one shots. Essa é a dica bem importante para você que quer aprimorar os seus mangás. Terceiro, clichês. Trabalhe bem os clichês. Clichês fazem parte de qualquer obra e se vai dar certo ou não depende de como você vai utilizar os clichês no seu trabalho. Quero um exemplo de um clichê que ninguém aguenta mais ver. Um colegial tímido que se caga todo quando a garota mais bela do colégio vem conversar com ele. Quer ver o mesmo clichê funcionando? Um colegial tímido se caga todo quando a garota mais bela do colégio vem conversar com ele. E ele sai correndo e tromba no delinquente mais barra pesada da escola. O delinquente jura pegar o garoto na saída da escola mobilizando toda a sua gangue. Porém, pessoas próximas que passaram viram aquilo, espalharam para a escola inteira o boato de que o garoto que havia desafiado o líder dessa gangue. Todos aguardam ansiosos o fim das aulas, menos o garoto time, que continua se cagando todo. Você chegou a notar a diferença do que eu falei? Não notou? Deixa eu explicar para você. Eu usei o clichê para fazer uma chamada, um link de tensão e angústia do nosso protagonista, do nosso personagem principal. Eu não simplesmente coloquei um clichê e virei a página e continuei com a história totalmente diferente. Então o clichê foi utilizado para fazer esse link, para dar prosseguimento na história e deixar ela um pouco mais interessante. Mas cuidado, clichês é uma faca de dois legumes. Clichês demais podem estigmatizar a sua obra. Então utilize com cuidado, com cautela e desenvolva muito bem os clichês. Quarto, reveja os seus conceitos. Se é você mesmo que desenha e roteiriza, sempre reavalie seu texto, sempre reavalie os seus desenhos. Seu texto passa fluidez de algo de duas pessoas conversando, ou ela parece que ficou meio robótica. Oi, e aí Evandro, e aí, beleza? Pô, só tem escrito, cara, vou pagar um lamin pra você lá na Liberdade. Pô, e aí, pô, beleza, vamos lá, se você vai me pagar um lamin. Essa é uma fala fluida. E aí Evandro, tô sem escrito, vou te pagar um lamin, vamos lá? Ok. Entendeu a diferença das duas falas? Uma te passa emoção, uma fica meio robótica, meio seca, meio fria, gélida. Então reveja os seus textos. E os seus desenhos? Quando, por exemplo, uma cena não tem falas, ele consegue escrever bem o que está passando naquele momento? Sua arte não é confusa nem poluída? É possível entender tranquilo sem ter um balão de fala? A gente fazer tirinhas com que as pessoas entendam, mesmo sem balões de fala. Isso vai desenvolver muito a forma como você desenha os personagens, a perspectiva de trabalho dos cenários. Vai aprimorar bastante o seu conhecimento sobre isso. A quinta dica, a quinta dica é bem interessante. Isso pra quem já tem uma história em desenvolvimento, já está começando, já está engatinhando. É a inclusão de mistérios no meio da sua história. Mistérios são essenciais para prender o seu leitor, independente do tipo de demografia, do tipo de mangá que você quer desenhar. Mistérios prendem o leitor e o fazem ler mangás atrás de mangás pra tentar descobrir o que está acontecendo, o que é aquele mistério, como que vai resolver. Darei dois exemplos bem interessantes de personagens misteriosos. O primeiro, Goldie Roger de One Piece. Esse personagem misterioso gerou milhões e milhões de teorias na internet. Teorias sobre o seu passado, sobre suas aventuras, sobre o seu poder, sobre o tesouro que ele guardou. Um dos pontos chave de One Piece. Todo mundo lê o mangá, capítulo por capítulo, pra saber se vamos ter alguma novidade sobre quem era Goldie Roger. E um outro exemplo de um personagem bem misterioso é do anime de Haikyuu. Uma história de esporte que aplicou magistralmente o sistema, o esquema de mistérios em um personagem. Exatamente, uma história de esporte com um personagem chamado Pequeno Gigante, que foi a pessoa que influenciou o nosso protagonista a chegar ali, a gostar de voleibol, a começar a jogar. E tem todo um mistério de quem é esse personagem, quais eram as suas habilidades. São sempre mostrados flashbacks desse personagem. Isso instiga você mesmo até ir procurar na internet quem é o Pequeno Gigante. Então mistérios não precisam ser aplicados somente em personagens. Podem ser aplicados em cenários, em lendas daquele mundo, em vilões, no que você quiser. Apenas utilize muito bem os mistérios e com certeza você vai conseguir prender o leitor no seu mangá. Sexta dica, leia e assista bastante. Preferencialmente leia bastante. Se você não gosta de ler, como você quer criar algo que você não tem parâmetros? Nem mesmo você lê, como você quer criar algo que uma pessoa lê? Então aprenda com os mestres, cria referências, puxe inspirações. Ler e assistir é bem importante pro desenvolvimento da sua obra. Um bom exemplo, se você quer utilizar pessoas ou lugares reais nas suas obras, adaptando, colocando os nomes reais, é sempre bom você ter um estudo dessas pessoas, desses lugares. Isso requer leitura. Então estude bastante pra fazer a sua obra. Não tente tirar tudo da sua cabeça. Nós temos diversas referências, diversos mestres pra você aprender um pouquinho, puxar um pouquinho daqui e ali, readaptar pro seu roteiro e deixar bem conciso e bem fechado. Então uma dica bem importante, leia bastante, assista bastante, vai fundo e estude pra criar a sua obra. Sétima dica, opinião de terceiros. Isso mesmo, opinião de terceiros é muito importante pra você fazer o seu trabalho. Não tenha vergonha de mostrar o seu trabalho, o seu mangá, pra um parente, pra um amigo. Peça opiniões sinceras, se prepare para críticas construtivas. Elas são essenciais para a melhora do seu trabalho. Só não peça opinião pra sua mãe, porque mãe sempre diz que está maravilhoso. Sabe aquela fotinha do Facebook que você colocou e sua mãe comentou? Meu filho é lindo? É mentira, não acredita. Você não é lindo. Então não peça opinião da sua mãe, porque ela sempre vai dizer que está lindo e maravilhoso o seu mangá. E agora a oitava dica, pra encerrar, uma dica bem importante e que aclama bastante obras. O plot twist, uma das coisas mais adoradas de uma história. Aquela mudança repentina de roteiro que pega o leitor de surpresa. Algo totalmente inesperado e que vai fazer a sua obra brilhar. Plot twist são sempre interessantes, sempre bons. Vou dar um exemplo aqui de um filme. Por exemplo, o Clube da Luta, que quando saiu não teve sucesso, não teve bilheteria. E com o tempo se tornou um clássico coach. Por causa do seu final extremamente interessante, com um baita de um plot twist. A primeira regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta. A segunda regra do Clube da Luta é... Você não comenta sobre o Clube da Luta. Então, o Clube da Luta já é alguma coisa pra você assistir aí. Pra você ter noção do que é um plot twist bem aplicado. Se você quer mais dicas de plot twist, reveja a dica número 6 que eu dei. Exatamente. Volte lá na dica 6 e veja o que eu falei lá. São pequenas dicas que eu dou. Eu, como leitor, gosto de ver isso nas obras. Gosto de ver esse desenvolvimento. São dicas pra sua história já pronta, já aplicada, já roteirizando. E dicas pra quem vai começar. Vou trazer mais dicas. Com certeza vou fazer vários vídeos desse pra ajudar quem quer fazer o seu próprio mangá. Pra quem quer participar do BMA. Pra quem quer mandar um mangá pra Jump, que eu inclusive vou fazer um vídeo. Se você gosta, se você quer fazer isso, tenta, vai fundo. Utilize essas dicas, aprimore o seu trabalho. Claro, mostre ele para o mundo. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados. Até mais e fui.